Não estava gravando? Não estava gravando? Não estava gravando? Não estava gravando? Vamos começar de novo. Direto para vocês, das casas noturnicas, eles... Googles 2. O que mais? Mentira, nós somos os perus de peruca. Os perus de peruca. Direto do espaço sideral para a sua tela. Roda. Roda, roda e avisa. Olha, minha boca parece um pouquinho de uma calma. Roda, galera. Voltemos. Voltemos do espaço sideral. Verdade. Vocês estão vendo isso? Espaço sideral. Ah, é verdade. E aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Peru de perucas. E hoje com o quadro... Lembranças de você. É que nós estamos lembrando de vocês. Tem uma lista grande de pessoas que estão na nossa lista negra. Embora a caderno seja branca. Mas antes de você falar as lembranças do passado... Passado. O pessoal já se inscreveu. É. Mas se inscreveram ontem, ontem, ontem... Já é passado. Já é passado. Por que você sabe o óculos de novo? Hoje não estou com nada. É que é frescura mesmo. Ah, não. Vamos falar dessa galera aqui? Bora lá. Então lá vai a primeira lembrança. O primeiro abraço é pra você, fã clube do Peru de peruca. Não pode esquecer das meninas que já... Ó, pediram, pediram um beijo e um abraço. Então um beijo e um abraço. E um abraço. Peraí, 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 peraí. Um abraço aqui, um abraço que gostava. Ó, um... Ah, peraí, ficou baixo. Levante. Fugiu. Um beijo e um abraço. Ai, que abraço gostoso. Me se embaleu, galera. No tango de Gardel. Isso. Ah, vou fazer ficar em pé mesmo. Eu não quero mais perto. Tá bom, tá bom. Então é o seguinte, galera. Queremos agradecer aí ao fã clube, Peru de perucas. Agradecer ao fã clube... Birinha, peruquinha. Agradecer quem mais? O fã clube... Peruzão, soberbano. Quer dizer, soberano. Nós agradecemos muito vocês aí, que estão fazendo, ó. Estão nos comentários. Agradecemos a todos, que no último vídeo, deram like. Mas também me deram deslike, seu cima, rapariga. Moeiro, moeiro. Valeu, valeu, porque assim a gente fica sabendo qual tema que a gente pode abordar e qual a gente não pode abordar. Verdade. Que nem o caso foi do futebol, lembra? Verdade. Que a gente hoje não fala mais de futebol. Mas você viu que está jogando agora, né? Vi. E você sabe que o deslike, o galera que deu umas bombadas nele, me deixaram com uma tristeza tão triste. Uma tristeza tão triste. Exatamente. Por quê? Porque eu me senti comovido de ter detonado sempre. Ah, obrigado. Eu queria que só eu detonasse, não, Arthur. Eu queria ser exclusivo para detonar sempre. Mas você perdeu a exclusividade quando eles entraram em nossas vidas e nossos corações. Gente, nós queremos também agradecer aqui, além das meninas do fã clube, queremos agradecer ao Jackson GOLAÇO! Por que será que ele é golaço? Mas aí tem um porquê. Deve ter algum motivo. Ou o cara é goleiro. Ou ele é goleiro. Ou ele é goleador. Ou ele é goleador. Ou é uns golaço. Ou leva golaço. Ou leva golaço. Mas eu acho que é uns golaço. Eu também estou achando que é uns golaço. Queremos agradecer ao PRESUNTINHO! Será que é lá do Luleitunes? Pode ser. Pode ser o PRESUNTINHO do Luleitunes. Falando PRESUNTINHO, PRESUNTINHO? Deu vontade de comer pão com presunto. Pão com presunto? Hum, PRESUNTINHO! Queremos agradecer ao Sim. Ui, sai fora. Sempre ativo? Ai, será? Deve ser. Obrigado, sempre ativo. Valeu mesmo. Mas tenho minhas dúvidas. Se é realmente... Sempre ativo. Tadinho. Tem pra mim que era sempre livre. É, eu também achava. Mas tudo bem. Mas ficar dele sempre ativo. Você é um cara, velho. Camarão surreal é sua vez! Camarão surreal. Eu gosto de camarão. Gosto de camarão? É camarão mesmo? Não é camarão, é camaleão! Camaleão surreal. Surreal. Muito obrigado aí. Valeu, velho. Valeu mesmo. Esse, Fábio Pedroso. Fábio Pedroso. Será que é dos tapetes dos móveis Pedrosos? Se você for o Pedroso, lá da galera dos Pedroso, nós estamos precisando de uns tapetes. Fábio Pedroso, das galera dos Doutor Mais. Nós estamos precisando de tapetes móveis, beleza? Verdade, verdade. Beleza? Manda pra nós aí. Bem lembrado. Vamos lá. O Xará Dogão. Emerson Dogão. Ele quer mandar um au-au pra você. Mande um au-au. Au-au. Próximo é o... Fazendeiro da Cidade. Eu sei por que é fazendeiro da cidade. Porque no jeito que as coisas estão, o preço alto, batata desce e mandioca sobe. Valeu aí, fazendeiro da cidade. Cadê o próximo José do... Correndo! Bora! Ó, logo, você vê todo não aí, velho. Você doeu, velho. Tá, logo. Arvorezinha, né? Mas agora é a vingança, seu José. É a vingança, Zé. Seu José, pelo menos, você classificou a lâmpada dele como de 100 volts. Ou a dele de 220. Porque agora é que ele encarva. Matheus, Matheus. Por que Matheus, Matheus? Será que é drups? É três Matheus ou é dois Matheus? Você tem escrito Matheus, Matheus. Acho que é Matheus, Matheus. É drups? Vocês são drups? Ou é um só? É verdade. É a dúvida. Não sei se são drups. É, pode ser uma drups mesmo. Agora caiu a ficha, não tava me ligando. É, uma drups. Matheus, Matheus. Muitas graças. Beleza. Agora você também tem que agradecer. Eu quero... É drups. Matheus, Matheus. Drups. Drups. Um abraço do gordo. Ah, tem mais uma pessoa que eu não posso deixar passar. Eu não tenho mais ninguém. Tem uma pessoa que eu quero... Ela jogou o caderninho longe. Não guarda. Não, não guarde. Não guarda. Pronto, tá bom. Ó, Dinha, a senhora esposa... A esposa. A senhora esponja do Ale Perúcio. Obrigado aí pelos comentários, pela visualização, por compartilhar o vídeo e compartilha com a família, porque eu sei que a família de vocês é grande. Exatamente. E quando um de vocês quiser participar deste quadro negro... Exatamente. Mas não tá negro, viu? Tá clarinho. Tá clarinho. Só falar que... A gente não deixa. Não vai deixar. O cobra entrar. O cobra entrar. E por falar em entrada, vocês sabem o porquê que nós estamos assim hoje? Tipo... Google Boys. Google Boys da terceira idade. Nós vamos contar para vocês. Vamos. Mas se você ficar no vídeo. Você tem que ficar. Você tem que ficar aí até o final. Para saber por que nós estamos assim. Exatamente. Tem novidade. Tem coisa boa vinda por aí. Inclusive essa... Não, né? Tô cortando um pouquinho. E já cortando. E já cortando. Galera, essa novidade. E a gente quer compartilhar com vocês. Vocês vão estar... Poder estar lá. E não é só compartilhar no vídeo. Exatamente. Vai ser, ó... A gente quer marcar um encontro com vocês. Tete a tete. Nesse lugar que daqui a pouco vocês vão fazer. Nós vivem falando que querem conhecer a gente. Mas é o contrário. Nós queremos... Queremos crescer. Nós queremos conhecer vocês. Beleza? Nós queremos tirar uma selva com vocês. Nós queremos pedir autógrafo de vocês. Nós queremos que vocês paguem um lanche para nós. Mas então, brincadeira, essa parte... O que você vai falar hoje? Então, antes de tudo isso... Nós queremos pedir a você que não é inscrito ao canal... Exatamente. Que está nos assistindo a esta dupla de dois malucos... Que se inscreva, por favor. Não lhe custa nada. Não lhe custa nada. É só fazer assim, ó... E fortalece o canal. Fortalece o canal. Dá um like. Comenta. Exatamente. Pode batatear. Não dá nada. Ah, manda ver. A gente precisa saber o conteúdo que vocês querem que a gente aborde. O que vocês gostam, né? Exatamente. É isso. E olha... Esqueci o que eu ia falar. Então vamos... Ah, lembrei, lembrei. Que louco. Assim que a gente contar a novidade... Nós esperamos vocês lá. Exatamente. Mas vai ter que ficar aí. Não adianta. Hoje nós vamos contar tudo. Mas vai ter que ficar... Até o final. Até o final. Entendeu? E nós vamos falar sobre o que hoje? O que? Mil novecentos... Não, não é mil novecentos. Mil setecentos e... Não é tão longe. Mil trezentos e... Voltando um pouquinho. Ah, é de novo isso. Mil oitocentos e cinquenta e quatro. Mil oitocentos e cinquenta e quatro? Ou mil oitocentos e sessenta e quatro. Tá, o que aconteceu? Porque os registros não estão definidos se ela nasceu em mil oitocentos e sessenta e quatro. Mil oitocentos e cinquenta e quatro ou mil oitocentos e sessenta e quatro. Quem? Ela que está enterrada ali no cemitério. São Francisco de Paula, que é conhecido como cemitério municipal... Maria Bueno. Você, Maria Bueno. Ah, o cemitério é Maria Bueno? Não, não sei. Ela está errada. Ela está enterrada, mas foi conhecida como cemitério Maria Bueno. Não, o cemitério São Francisco de Paula está enterrado em Maria Bueno. E quem foi Maria... E você conhece Maria Bueno? Quem conhece Maria Bueno é da cidade. Comenta aí. Mas quando ela morreu, homem? Ela morreu no dia vinte e nove. Isso é porque... Ó, está marcado aqui, viu? Vinte e nove de janeiro de mil oitocentos e noventa e três. Aos vinte e oito anos. Ou trinta e oito. Mas que dó, cara. O que ela fez? Bom, agora falando sério... O que aconteceu com ela? Conte para mim. Era uma noite. Ela estava... Tira que tanto, que tanto, que tanto. Não, mas aí está explicado mesmo. Vai para as noitadas aí. Sozinha? Estava sozinha. Mas outra que estava sozinha andando. Exatamente. Naquele tempo, Curitiba era apenas... Andantes de cavalo. É, só andava de cavalo. E era tudo matagal. Matagal. Só tinha uma vilinha na cidade. Só uma vilinha. Ela era indígena? Não, ela era de Morretes. Ela era natural de Morretes e veio morar em Curitiba a tentar a sorte em uma cidade grande. É, tentaram novinho. Que barbaridade. Isso é verdade. Se vocês forem ler, vocês vão encontrar essa história. Conclui. Ui, cansei. Aqui não tem água. O estúdio estava pegando fire. Vamos lá. A gente pensa que a vida de youtubers é fácil. Não, mas agora vamos. Agora você falando em água. Imagine você sendo um cantor. Eu. Você cantando ali. Aonde to be free. Aonde to be free. Não é essa não. O Florentino quer mais sucesso. Tá, cantando Florentino. Florentino. Daí de repente, espera aí pro sol. Calma aí, Florentino. Calma aí, eu quero água. Você vai deixar o povo e eu vou lá buscar. Não, vai buscar porra nenhuma. E eu que sou levado bomba. Não, o negócio é o seguinte. Galera, como que vai sair tomar água? Nós estamos... Sim. Nós estamos... Você vai falando com o pessoal. Não, eu não vou ficar falando sozinho. Estou com a garganta certa. Não vou contar história nenhuma. Tá, então, espera aí. Fica aí que eu vou aqui na porta e vou pedir água. Não. Eu vou pedir. Você vai pedir pra sonoplasta? Eu vou pedir pra sonoplasta. Eu quero ver. Ele foi pedir pra sonoplasta? Sonoplasta? Lau, traz água aí que o ovo tá derretendo aqui, mulher? Água gelada e dois copinhos? O estúdio tá no forno, gente. O cara tá passando mal. Hoje é pra assar os peru. É verdade, é só os peru, viu? É só os peru, que é a porta da assininha. É pra assar os peru, que é a porta da assininha. Então, voltou. Água já vem. Beleza, agora então vamos continuar a história. Então, ela namorava um certo jovem militar. Sabia que tinha que ter alguma coisa pra falar. Ela namorava um certo jovem militar. Este militar era lotado, não de lotação de ônibus. Ele era lotado de piolho. Onde hoje é o shopping Curitiba, era o quartel do Cabo Diniz. Mas, tá, até aí eu entendi. Ele era um cabo. De passou ou não de rodo? Ele acha que era de rodo, porque... Ele passou rodo, né? Geral. Fala. Por que se deslotado? Sabe o que eu não sei? Porque eu, por exemplo, estou lotado de dívidas. E eu não estou lotado de dívidas e gorduras. Escute. O som do Plasta. O som do Plasta trazendo... O som do Plasta trazendo... O som do Plasta trazendo... O nosso X-salada. Continuemos. Obrigado, Sonoplasta. Obrigado. Olha lá, Sonoplasta abusando do... Olha aqui, meninas. Ele foi beijar a boca de outra sirigaita. Você não tem um fiabo mesmo, né? Vou dar água para ele. Vou apresentar a Sonoplasta. Não, não apresentei. Olha lá, a Sonoplasta ficou com vergonha de vocês. Não, eu não vou apresentar, senão ela começa a ter o Fan Club também, daí eu não vou gostar. Daí você vai vir um peru papudo. Ela está dando risada. Está se arrapalhando essa concentração, não tem como continuar o vídeo. Ela tem como poder ficar aí, só o Plasta. Galera, nós vamos tomar um gole d'água. Um brinde. Mais um brinde? Um brinde. São 130 inscritos. Ou mais. Muito obrigado. Ou mais. Ou mais. Hum, lembra que eu coloquei o nome da minha gravata de Cleide Nelson. Cleide Nelson. Era uma gravata chamada Cleide Nelson. Era conta da Maria Boeira. Ah, é verdade. Ela já esqueceu de novo. Esqueci, velho. Fala, pare que eu preparei. Do quartel. Ah, do quartel. Então você está suando, velho. É que a sua presença me ilumina. A Sonoplasta está vazando. Ela não está aguentando. Que é muita pressão. Olha lá, prendeu o dedo. Perdeu o pedaço da unha. Congelada a imagem. Por baixo, por baixo. O que tem que aparecer? Por baixo, mole. Oi, deu uma pundada na cara. Então, vamos continuar aqui. Você estava falando que o cara era lotado. O cara era lotado no... Onde mesmo? Esqueci. No quartel. É, no quartel que onde é o Shopping Curitiba hoje. Certo? Tá. Então, e esse bailão era ali nas redondezas, onde hoje é a Praça Osório. Nossa, mas que distância, longe. Calma. O bailão estava ali. Certo? Certo. Naquela época, então ela foi, eu falei, eu vou dar o Vasari antes que o Diniz me pegue. Só no... Então, ela pegou e falou, eu vou picar o gato. Carpia Mula. Certo? Tá. E ela estava lá andando, só no sapatinho, em plena... Como é que era o nome da rua? Ah, eu não lembro o nome da rua hoje. Era o Ava. Não. Certo, você tem avião. Não. Chora é nova. Calha a boca! Santos Dumont, acho que era o nome da rua. Tá, é Santos Dumont. Mas Santos Dumont não era o cara que inventou avião? Era, mas... É verdade, né? Era 1800 e pouco. Como é que a rua se chamava Santos Dumont? Exatamente. Boa. Mesma época da Maria Bueno. Exatamente. Será que ela não foi dar uma voltinha de avião com ele, daí que deu o problema? Pode, pode. Pode ser. Antes de inventarem 14 bis. 14 bis, mas eu contei esses dias que tinha... 16 da caixinha? É, é isso aí. Então, bis preto, porque eu gosto mais é do branco. Então vamos lá. Então ela estava indo embora ali hoje, onde é Vicente Machado. Ela estava indo embora para o bailão ou do bailão para casa? Do bailão para casa. Tinha terminado já. Já... Eu não sei se tinha terminado, mas ela resolveu cair fora. Mas... Antes que desse ruim. Mas se ela estava no bailão, não tinha mais gente? Tinha mais gente. E como que ela conseguiu ser morta? Sozinha? Relaxa, você já está atropelando... Tá, conta a notícia. Então ela foi para casa, pôs só no sapatinho, curtindo a musiquinha que ela tinha acabado de escutar. Não era carnaval? Não era carnaval, mas era fácil. Que era 29 de janeiro. Ah, falando de carnaval, foi esses dias que você foi para o Cairnavara? Não, eu não entrei na escola desse samba que você gosta. A Unidos da Maniqueira. Então, meu irmão. Então, ela estava ali subindo o abisco... Passou a travessa abisconda de Nácar, certo? Certo. Estava indo. E o Diniz estava lá no quartel e pensou assim... Esta mulher está me pondo guampas. Um chapéu de guampas. Eu me vou lá falar com esta mulher. Diniz era brasileiro, mas ele falava espanhol também. Sim, porque ainda tinha o tratado de tordesil e não. Já tinha acabado faz tempo. E ele veio... Eu me vou ver se esta mulher está me... Como é que é? Me pondo guampas. Me pondo... Guampas. E desceu, então. Saiu do quartel ali. Que hoje é a praça Oswaldo Cruz, na frente do shopping. Calma aí, eles falam que era Santos Dumont. Olha quem é esse Oswaldo Cruz. O olho com hunda, hunda com hunda. Ah, tá. Tudo beleza? Ele foi rapidinho, porque ele era milico, então era bem. Ele foi correndo, foi corredinho. Ele foi com ônibus do reino. Ah, o reino passa aqui perto. Tá, continue. Ele foi lá e acabou encontrando a Maria. Qual a Maria? A Maria do bairro. A do bairro? E aí, o que aconteceu com a do Bueno? Nós vamos levar. O carro, o que eu falo, só faz cento e poucos anos essa história. Tá, tá. Então nós vamos levar a bomba dos seguidores dela. Tá bom. Vamos lá, então só para terminar aí, rapidão. Tá. Então ela estava indo para casa. Ou estava indo para o bairro? Não sei, acho que estava indo para casa. Tá. E o Diniz saiu do quartel. Será que ela comeu alguma coisa? Não vai dar um? Se eu não saquei toda, ela podia ter dado fome, né? De dado fome, ela podia estar indo para casa, comer alguma coisa para nem voltar para o bairro. Pode, pode ser. Naquele tempo, não tinha luz elétrica. E não tinha nenhuma pastilaria japonesa. Exatamente. Exatamente. Não tinha, tem um quartel de... Lá no Galfeiro. Então ela subindo a Visconde de Nácar, não, ela atravessou a Visconde de Nácar, estava... Isso, as ruas hoje na atualidade, para vocês se localizarem. Ela atravessou a Visconde de Nácar, subindo a Vicente Machado, antes da Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco, nossa. Ali tinha um baita do Matagal, ela se trombou com o Diniz, e o Diniz falou, o que você está fazendo? Qual é a sua? Onde você estava, com quem você estava, por que você não mandou nenhum zap? Já te liguei várias vezes e você nem um zap. Mas que coisa, velho. E ela falou, como é que você vai me mandar zap? Se nós estamos em 1893, e o zap só vai ser lançado daqui a 100 anos. Mas não tinha telégrafo? Não tinha. Quer dizer, tinha? É, não sei. Podia ter um código morse. É, um código morse ali, lá no país do mesmo. É, estão em casa. Bom, tá. Ter no entrever. Obrigado. Manda um jab, manda um jab. Falando em jab, não quero fazer a problema para você, pá. É, eu sei que você, na sua juventude, você era forte. É. E você não era do tipo do cara que levava desaforo para casa. Mas ainda não sou. Estão querendo tirar satisfação com os nobre. Não, não quero não. Você alguma vez já te pegou como um cara no box? Ah, bora. Eu não peguei ninguém no box, mas já te peguei na cama. Rua, louco. Tá, continua. Então, eles começaram a brigar, a ter discussão. E o que o Cabo Diniz fez? Varreu ela. Fiz pior. O quê? Quase degolou ela. Por que quase? E matou ela. Porque a navalha que ele usou passou pelo pescoço, etc. Então, quase chegou a ser degolado. Ele não tá preso ainda? Não, já morreu, né? Faz mais de 100 anos. Mas... Então, o Cabo Diniz acabou matando a Maria Bueno. Largou o corpo. Correu de volta para o quartel. Como se nada tivesse acontecido. Ah. Certo? E aí, no dia seguinte, encontraram o corpo dela morto ali. Certo? Como é que eles sabiam que foi ele? Não, ninguém sabia. Ele se revelou depois? Não. Pô, mas de novo. Relaxa, velho. Tá, tá, tá. E aí, começaram a fazer as investigações sobre aquele... Aquele... Acontecido. Fato venero acontecido. Aham. E chegaram as conclusões que poderia ter sido ele. Porque, afinal, tinha registro que ele saiu do... Eu ia falar do necrotédio. Mas é do quartel. Quartel. Que ele saiu do quartel. Entendeu? E daí, chegaram as conclusões que era ele. O que aconteceu? Por que ela é considerada santa para uns? Redemânio para outros. Por quê? Olha, esse aqui é o símbolo do rock. Não do rock balbo. Por quê? Porque no local. Onde ela foi encontrada. Começou a nascer flores ali. As pessoas acharam... Falando sério. Tá. E aí, as pessoas acharam que aquilo ali era um milagre. Alguma coisa assim. Que ela queria entrar em contato. E as pessoas começaram a frequentar o túmulo dela. Que está no cemitério municipal. Que é um dos túmulos mais visitados. É o dela. Entendeu? E começaram a fazer preces e pedidos. E nessas preces e pedidos. Muitas pessoas foram agraciadas. Entendi. Por isso que ela é considerada santa por uns. Uma salva de palmas para ela aí. Sim. Olha ela. Olha ela. Então, uma salvação. Uma salvação. Sim, é verdade. Então, se você quiser visitar o túmulo. E conhecer de verdade a história de Maria Bueno. Pesquise na internet aí. Porque foi o que eu fiz. Não. Isso é verdade? Então... Não precisa. É verdade isso daí. Ah, bom. É verdade esse bilhete. Ela foi assassinada no dia 29 de janeiro de 1893. O que aconteceu com o Cabo Diniz? Quase um ano depois, ou um ano depois. Ele e mais um comparsa. Porque o cara não era boa gente. Foi na estrada da Graciosa. Roubar uma mula. Uma mula? Uma mula. O dono da mula denunciou para a polícia no quartel. Porque viu ele afardado. E fizeram investigação e chegaram até ele. Acabaram encontrando a mula e devolvida para o seu dono. Aí teve uma revolução lá. Umas brigas, umas tretas. E ele morreu nessa quebrada um ano e pouco depois. Tá aí. E foi que souberam que ele matou a Maria Bueno. Porque chegaram todo. Na verdade. Sim. Na verdade, peraí. É isso que você veio com uma piada? Na verdade. Encobriram os fatos. Na verdade, sabe como é que ele foi descoberto? O polaco fantasma veio montado na mula. O polaco fantasma era mula? Não, ele veio montado na mula. Bom gente, é isso daí. Eu falei para tentar me redimir. Do último vídeo dos pentelhos. Na boca da mulher, que não caiu muito bem. Nem para a galera, nem para ela. É, mas ela deu pisada. Ela é psicopatona. Minha mulher é psicopata, cara. Sério, velho? Ela é psicopatona. Porra. Ela falou que era mais. Não, cara, eu estou só brincando. Não precisa me detonar. Ele pegou e fez um prato de salada, cara. Salada. Ah, eu não tenho nada a ver. Salada. De repouso. É. Então tá. Agora, vamos revelar. Vou revelar o quê? Revelar porque nós estamos vestidos assim. Ah, é verdade. Nós iremos trabalhar daqui... Que dia que é a inauguração? Vamos lá. Peraí que eu não lembro. Pessoal, dia 14... Deixa eu desculperar. 14 de maio? Não. 14 de janeiro? De 1893? Não. Agora que nós só vim cobranças essas horas, velho. Que isso? Senhor... Senhor... Encontra-se em ação judiciária. Oh, louco. Ó, a inauguração dia 7 de maio, a partir das 14 horas, com o nosso novo parceiro, nosso novo patrocinador, o PORX. O PORX da... É... Pista Guabirotuba. Galera. Guabirotuba. Eu vou passar... Galera de Curitiba, dia 7... Dia 7 de maio... A partir das 14 horas. 14 horas, lá no PORX, presença dos perus de perucas. Vai ter outras atrações lá, vai ter alguns músicos lá, vai ter... Se eu não me engano, vai ter... Vai ter muita coisa legal. Vai ter chope... Se eu não me engano, vai ter alguns chopes de graça lá, pros primeiros chegar. Nós estamos tentando negociar... Mas depois a gente passa a informação. Nós estamos tentando negociar uns vouchers. Não sei se a gente vai conseguir. Exatamente. Mas, se conseguir, a gente avisa vocês. E vai ser vocês aí. E aí a gente quer se ver lá no PORX. Nós iremos. Só umas fotos assim. Nós iremos no PORX. Encerrou. Encerrou. E por isso agora, porque fiquei bem encoxadinho assim, ganhou. Mas é mais... Para essa brincadeira gostosa. É isso aí, gente. Galera, aquele abraço do gordão. E na verdade, ele... Tchau. Hoje vocês perceberam que ele falou pra caramba hoje, hein? Hoje fui eu, para a redimida... Vídeos passados. Não, mas não fale mais que agora o povo já esqueceu. Já esqueceu. Vídeos passados não voltam ao YouTube. Não voltam ao YouTube. Mas deveriam. Deveriam. Vamos continuar vendo aí as nossas histórias. Revendo as nossas histórias. Revendo que nós somos os Google Brothers. Google Brothers. Google Brothers. Galera, acabou. Galera, então... Nos vemos, então, lá no Portes dia 7. Ou no próximo vídeo. E é isso, galera. Um beijo. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Por toda esse... Essa loucura toda. Essa loucura toda. Esse abraço, essa acolhida que vocês estão nos dando aí. Cara, da hora. Da hora mesmo. E mais uma vez, um beijo do gordão. E fui. E até a próxima 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 e Tchau.